É o vilão dos fluxo, te levando pro mandelão DJ Verinha, solta a putaria porra Putaria daquele jantão, pega a visão Teu presente de Natal, piranha veio recheado Ela não percebeu e sentou em cima do saco Sentiu o pirulito, catucando seu bumbum Ela sentou de novo, agora foi no meu peru Ela sentou de novo, agora foi no meu peru Rebola o bumbum, mexe o bumbum Mais 360 dias, sentando pra um Rebola o bumbum, mexe o bumbum 360 dias, sentando pra um Rebola o bumbum, mexe o bumbum 360 dias, sentando pra um DJ Verinha, solta a putaria porra Putaria daquele jantão, pega a visão Teu presente de Natal, piranha veio recheado Ela não percebeu e sentou em cima do saco Sentiu o pirulito, catucando seu bumbum Ela sentou de novo, agora foi no meu peru Ela sentou de novo, agora foi no meu peru Rebola o bumbum, mexe o bumbum Mais 360 dias, sentando pra um Rebola o bumbum, mexe o bumbum Rebola o bumbum, mexe o bumbum Rebola o bumbum, mexe o bumbum